Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso Ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz pra que eu não posso amar Passar por ela Debaixo da graça estou e não vivo sem ela De novo Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso Ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz pra que eu não posso Por ela Cuidar do Filho de Deus Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que faço por adeus Foi Ele que aniquilou todo o pecado do mundo E isso Ele fez de uma só vez E isso Ele fez de uma só vez Estendeu suas mãos na cruz Estendeu as suas mãos na cruz pra que eu não fosse pra ela Debaixo da graça Debaixo da graça estou e não vivo sem ela Ele Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus Jesus, meu Salvador Jesus, meu Salvador Jesus, meu Redentor Escreveu o meu nome no livro da vida E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus O amor de Cristo me constrange Me faz viver o melhor Tudo que faço pra adeus É porque É por amor É por amor E hoje eu vivo a vida do Filho de Deus